Como curtir Stories no Instagram? Uma nova função adicionada após a atualização mais recente do aplicativo. É bem simples. Primeiro, para ter acesso a essa função, é necessário que você esteja com seu app do Instagram atualizado, com a versão mais recente. Portanto, acesse a Play Store, loja de aplicativos do seu celular, e verifique se não há nenhuma atualização pendente. E caso tenha, atualize. Feito isso, abra o aplicativo do Instagram e aqui na tela inicial, você vai tocar aqui na parte superior para abrir qualquer Story, ou algum específico que você quer curtir. Eu vou tocar nesse daqui, e logo após abrir o Story, já vai aparecer essa notificação. Agora, você pode curtir Stories. Reaja a Stories sem enviar uma mensagem. E só a pessoa que compartilhou pode ver que você curtiu. Lembrando que essa notificação só vai aparecer após abrir um Story pela primeira vez, depois de receber a atualização no seu aplicativo. Caso contrário, o app ainda não recebeu a atualização. Ou, se você já viu essa mensagem uma vez, ela não vai aparecer nas próximas vezes que você visualizar outros Stories posteriormente. Portanto, toque no botão OK. E aqui no Story, na parte inferior, vai aparecer esse balãozinho com essa mensagem em destaque. Toque no coração para curtir um Story. Portanto, é só tocar nesse ícone de um coração ao lado do campo de texto para curtir. Pronto. Ao fazer isso, você curtiu um Story do Instagram. Se você quiser descurtir, é só tocar no coração novamente para remover a curtida. Portanto, sempre que você gostar de um conteúdo e não quiser comentar, pode apenas curtir através dessa nova função. Um grande abraço e até o próximo vídeo.